Acredito eu que no jive, que vai ser meio que o que vai demorar bastante. Vamos tentar focar bastante nesse jive, gente. Porque ele é uma das manobras mais importantes do jogo em questão de regata. E que eu posso falar com assertividade. Mais de 90% do pessoal que corre VSK e corre regata, assim, não consegue fazer essa manobra. Porque ela é difícil? Não, não é difícil. Se você praticar, ela vai ficar algo bem tranquilo de fazer. Vamos lá. Eu preciso... Calma aí, eu vou compartilhar minha tela aqui. Pronto. Vocês estão vendo minha tela aí? Dá um start aí, Calé. Agora é a técnica do jive. Prestem bem atenção, tá, gente? Que eu vou... Eu vou mostrar aí. Vai ter vários jibes, né? É assim. Se você quiser iniciar aí também, ô alemão. Inicia aí também. Todo mundo já começa a fazer... Assiste umas duas vezes eu fazendo. Já começa tentando executar. Já deu tiro de largada, tá? Então, eu já aperto o 4 aqui. Ou se você vai no mouse aqui na vela grande. Tudo bem. Beleza. Pô, qual que é o ângulo do popa? Gente, vai na seta, na cor da seta. Facilita muito. Porque vai variar, voltando ao assunto, vai variar muito de acordo com o vento. Então, procura essa seta verdinha aqui, ó. E já era. Você vai estar... Lógico, se você quiser surfar um pouquinho, você dá uma orçada pra conquistar a onda. Na hora que estiver descendo, você vai dar uma ribada. Ó, vou fazer primeiro o bordo. Leme, vou chegar até o 10. Ela vai passar, ó. Caço toda a escota. Boto o leme no zero. E solto. O que isso significa? Vamos lá. Eu vou falar em questão de comando. O leme que vai estar na minha... Vou estar controlando, né? Aqui, ó. Vou estar orçando, arribando. Então, pra fazer o diário, eu vou arribar. Outros dois botões importantes, que eu... Nessa manobra, eu até largo o... Pra fazer essa manobra, eu largo o mouse. Por quê? Porque aí eu uso o teclado já do... Do... Do notebook ou... O computador. É... Todo mundo vai estar configurado aí, acredito eu. É... Vocês conseguem ver a seta do mouse aqui, amarelo? Vocês conseguem ver? Ah, está sem o áudio, né? Tá. Ó, observe a minha seta. Essa aqui é a seta da vela manual. Então, ela é muito importante. Eu tenho que vir aqui com o mouse fazer essa manobra? Não, não preciso. Eu posso fazer ela de uma maneira bem automática. No teclado de vocês, vocês têm a... A tecla num lock aí, ó. Ela vai estar no... Mais pra direita. Aí de vocês, ó. Como que eu posso? Até, mano... Não tem nem como mostrar aqui. Mas é a tecla num lock. Vocês conseguem... Aperta ela aí. Vocês vão perceber que... Aquela... O símbolo da vela manual, ela vai ficar vermelha. Estão ficando vermelha aí? Libera o áudio aí, X. Ficou. Ficou. Isso aqui é importante. Sinal que está todo mundo ok. Com a mesma configuração. Cliquei nela. Qual que é a segunda tecla que eu vou apertar? Eu não vou passar a vela ainda. É o botão do lado do num lock. Que é uma barra aqui. É a barra, né? Ou seja, o que essa barra faz? Todo mundo aperta... Deixa o símbolo vermelhinho aí e aperta a barra. Olha o que acontece. Vai caçar toda a escota. Entendeu? Agora aperta o num lock de novo. Soltou. Isso eu não estou executando o jive ainda. Eu só estou explicando os comandos. São só esses dois botões que você vai fazer na hora do jive. Tirando a parte do leme que você não tira a mão, né? Então, apertei o num lock. Ficou vermelho. Presta bem atenção. Vou caçar a vela. Uma questão que o Regis estava até... O alemão já sabe fazer essa manobra. O Regis também já. Mas ele estava na dúvida. Pô, eu começo a caçar a vela quando? Vai. Vai. Comecei a arribar aqui. Aperto o num lock. Vela manual. Começa a caçar agora. Quando a vela começa a passar. E solto depois de mais ou menos dois segundos. Tá? Com isso, eu perco, deixo de perder um nó e meio a dois nós. Dependendo se a manobra ficou muito boa. Meu, isso faz diferença. Diferença em que sentido? Se você quer ultrapassar alguém, faz essas manobras que você vai conseguir aproximação. Se você quer não ser ultrapassado, que nem, pô, no Brasil Cup, tá uma galera sendo vítima, velho. Às vezes eu até largava mal, assim, aí montava mal, mas eu conseguia fazer umas recuperações boas porque eu fazia essas manobras, entendeu? Não é segredo. Vamos lá. Vou arribar, ó. Passo num lock. Venho, caço. Boto o leme no meio, ó. Voltei pro zero. E aperto num lock de novo. Ou seja, é uma sequência que parece ser difícil, parece ser muita informação agora. Mas, meu, se vocês abrirem uma regatinha solo aí pra eu treinar isso, só vento em pouco, vocês pegam aí em dez minutinhos, gente. Samuel. Samuel, por gentileza, repete, por favor, a manobra. Tá, eu não vou repetir aqui, ó. Vamos lá, foquem bem no meu leme, tá? Começa a arribar, aperto o num lock, que é a vela manual, aperto a tecla do lado de num lock, que vai caçar toda a escota, boto o meu leme no meio e aperto o num lock de novo. Eu posso descrever essa situação no zap, se vocês quiserem. Porque parece que é muito comando, né, e às vezes pode complicar um pouco. Samuel. Oi. Eu quero que você faça, Samuel. Oi. Quem caiu do servidor aí do... José Luiz caiu. Ah, é o... Peraí, quem que é o Rocha aqui? Ah, não caiu também. Pode dar um restart aí. Dá um restart pra nós. É o Calé que é o... Não tem problema não, o Calé pode dar um restart aí, que não vai mudar em nada. É só... Então, vamos... Olha como a sequência de boards, de jibes bom, ó. Pera, espera só um minuto. Ô, Calé. Pode dar um restart. Pode dar um restart, Calé. Tem problema. Calé. Tá aí também. Não tem problema. Salão, Samuel. Qual é a sua sala? Samuel. Oi. É a Luiz aqui de Brasília? O Batalá tá lá? É a Luiz aqui. Tchau.